Em uma casa simples no centro de Florianópolis que mora Antônio Bittencourt Matos. Aos 78 anos é um dos últimos lúteas que fabrica e conserta instrumentos de corda de carreira do Brasil. Seu Antônio trabalha com isso há 40 anos nesta oficina que fica em sua casa. Por aqui podemos encontrar milhares de pequenas peças, gavetas cheias de ferramentas. Tudo numa desordem bastante organizada. Cada lugar que eu sento é para fazer um determinado serviço. Eu estou sentado aqui. Aqui tem a gaveta e aqui tem as gavetas desse serviço aqui. Se eu tiver que fazer um outro serviço num outro instrumento, é lá. Se eu tiver que fazer um serviço para um instrumento que dependa de um torno ou uma coisa, é lá. Se for de serra, é lá. Se for de lixa, é ali. Cada um tem o seu material para o seu serviço. O som dentro da oficina só é ouvido na hora de afinar os instrumentos. Isso porque o artesão somente fabrica e arruma. Seu Antônio afirma nunca ter tocado nenhum instrumento na vida. Segundo ele, esse é um dom que nem todos recebem. Pela lógica, o luthier é quem faz o instrumento. Ele deve saber afinar. Claro, ele deve saber colocar o instrumento em ordem, no som. Mas tocar mesmo não é a função do luthier. A função dele é fazer o instrumento. Então, como ele faz vários tipos de instrumento, ele não poderia tocar tudo. Claro. Então, ele faz. Quem toca é os músicos. E o músico, pela lógica, o músico é uma pessoa abençoada. E como ele é uma pessoa abençoada, ele já traz o desígnio de Deus de tocar para Deus. Então, cabe a ele tocar uma música. E durante as horas que seu Antônio dedica ao trabalho, ele conta com boas companhias. Enquanto trabalha, Lua, a cachorrinha de estimação, lá da janela fica de olho, prestando atenção em cada movimento do dono. Entre um serviço e outro, a gata e o pretinho também ganham colo. Segundo o luthier, que esses pequenos bichinhos geram saúde e trazem inspiração. É bom para a saúde. Faz bem a saúde. Eles são amistosos, amigos. E é fora do normal. Quem tem um cachorro que se encosta aqui. Aonde a gente está doente, o gato encosta. Então, é por isso que eu tenho esses animais. Faz muito bem a saúde. Me ajuda muito a manter a cabeça limpa no meu serviço. Na oficina, o artesão mostra diversos instrumentos que ele mesmo fez e outros que consertou. O profissional mostra que para ser um luthier, precisa muito mais do que ferramentas. Antônio mostra que para ser bom na profissão, precisa-se de dedicação. Mesmo que não toque, é preciso amar a música. Ter intimidade com os instrumentos. É preciso ter o dom de criar. É preciso ter o dom de criar. É preciso ter o dom de criar. É preciso ter o dom de criar.